Pensar a pesquisa em educação As palavras-chave da disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional I são conhecimento, ciência, pesquisa, leitura e documentação. É um percurso que levará você, aluno da pós-graduação em educação profissional e tecnológica, a atingir a meta que se propõe a essa disciplina, construir com êxito seu trabalho de conclusão de curso, utilizando as estratégias que a metodologia da pesquisa coloca a seu alcance. Sendo a educação uma ciência do âmbito das ciências sociais, é preciso um olhar diferenciado quando falamos em pesquisa e em todo conhecimento que ser um educador, pesquisador, envolve. Isso porque, na sociedade ocidental, é comum considerar como verdade somente as respostas a que se chega por meio de pesquisas rigorosas com procedimento uniforme. Assim, as ciências formais, a lógica e a matemática, e as ciências factuais naturais, a física, a química, a biologia e outras do mesmo ramo dessas ciências, seriam objeto do conhecimento científico, enquanto as ciências sociais, como a educação, a sociologia, o direito, a economia, dentre outras, não o seriam. Será que podemos aceitar essas restrições e limitar a objetividade e a uniformidade de uma linguagem que se pretende universal? Uma pesquisa que pode utilizar-se de inúmeros tipos de conhecimento? Será que, por fugir daquilo que parte da comunidade científica considera ciência, as ciências sociais perdem o direito de ser objeto de estudo e pesquisa? Estudiosos e pesquisadores sabem que não. Boaventura de Sousa Santos diz que, sob a ótica da ciência moderna, o conhecimento científico é um conhecimento causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vista a prever o comportamento futuro dos fenômenos. Há, no entanto, uma crise no paradigma da ciência moderna, no modelo de racionalidade científica que dominou a ciência até o início do século XX. Quando Einstein divulga seu estudo sobre a relatividade, destrói as concepções modernas de espaço, tempo e simultaneidade. Heisenberg e Bohr, na mecânica quântica, demonstram que não é possível observar ou medir um objeto sem nele interferir. Gidell formula o teorema da incompletude. Ilha Prigogine investiga sobre as estruturas dissipativas. Maturana formula a teoria da autopoiese e da biologia do conhecimento. Esses, assim como outros pesquisadores, rompem com a ciência moderna e abrem caminho para outras possibilidades de realização científica. Esse novo modo de pensar a ciência tem vários nomes, como nova aliança e metamorfose da ciência. Ilha Prigogine. Nova física e taoísmo da física. Capra. Sociedade pós-industrial. Daniel Bell. Sociedade comunicativa. Abermas. Conhecimento prudente para uma vida decente. Boa aventura de Souza Santos. Dentre as conquistas dessa nova visão, estão algumas teses apresentadas por Boa Aventura. Todo conhecimento científico natural é científico social. Todo conhecimento é local e total. Todo conhecimento é autoconhecimento. E todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. Houve, assim, uma revolução no curto período de aproximadamente um século. E de modernos passamos a pós-modernos, estabelecendo outra relação eu-mundo, um diálogo constante com diferentes formas de conhecimento. Capra remete-nos à milenar sabedoria do Ixing chinês ou o livro das mutações, citando na epígrafe de O Ponto de Mutação. Ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. A luz poderosa que for abanida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Cientes das transformações e da necessidade de construir novos conhecimentos, novos olhares sobre a realidade, precisamos afirmar nossa certeza de que as ciências sociais podem elaborar seus critérios, sua metodologia, suas normas, respeitando a especificidade desse campo de conhecimento. Como o objeto de estudo das ciências sociais é histórico, algumas características advêm daí, como bem adverte a pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo. O objeto de estudo das ciências sociais possui consciência histórica. Nas ciências sociais, existe uma identidade entre sujeito e objeto. Ela é intrínseca e extrínsecamente ideológica. O objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo. As ciências sociais, dado seu caráter qualitativo, precisam de uma metodologia que permita ao pesquisador construir teoricamente os aspectos estudados de uma realidade social. A pesquisa qualitativa vai propiciar essa construção, já que trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, ainda na exposição de Minayo. Essa pesquisadora sugere três etapas para o trabalho científico em pesquisa qualitativa, que são a fase exploratória em que se define o projeto, o objeto de estudo, as hipóteses ou pressupostos, o cronograma de ação, enfim, a elaboração do anteprojeto de pesquisa. A fase do trabalho de campo em que se leva para a prática empírica a teoria construída na primeira fase. É quando se confirmam ou se refutam as hipóteses apresentadas. A última etapa, análise e tratamento do material empírico e documental, quando se vai proceder à análise, à interpretação dos dados, à articulação, teoria, dados. Essas fases nos levarão à interpretação da realidade social, contribuindo para a compreensão do segmento estudado e para a divulgação de novos conhecimentos sobre o homem e seu mundo. Essas observações, caro aluno, visam alertá-lo para o tipo de pesquisa que a educação profissional e tecnológica exige, lembrando que não é por ser do âmbito das ciências sociais que o pesquisador não precisa ter rigor nas suas investigações. Espero contribuir com essa breve exposição sobre algumas questões que envolvem as ciências sociais para o sucesso de sua caminhada neste curso de especialização em educação profissional e tecnológica.